Pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou estar trazendo aqui mais uma especificação de uma placa-mãe. Ela é bem antiga, mas o incrível dessa placa-mãe é que o modelo dela é um A7N266-VM. Uma placa-mãe da AMD, que aceita processadores para soquete AMD Atlan XP, o Atlan e também o Duron. Bom, essa placa-mãe tem um chipset NVIDIA N-Force 220D, da NVIDIA IGP 64AndNVIDIA MCP, da D-UFSB de 266 e 200MHz, tá bom? Um 134 pinos, que seria TDR-GIN, que suporta o máximo 1GB de memória RAM, PC 2100 e PC de memória 1600, tá bom? Ela tem entrada de uma expansão de AGP 4X e 3X e três entradas PCI, tá bom? Que seria essas três entradas aqui, tá bom? Bom, já ouvi dizer que teve pessoas que colocaram um placa-mãe aqui de 8X, né? Qualquer hora eu vou fazer um teste para ver como é que fica. E não deu nada, funcionou perfeitamente, né? Não sei, né? Mas vamos fazer um teste para nós estar verificando. Deixa eu ver... Ela também tem entrada para dois slots de memória, né? Que seria 512. Aqui, 512 aqui, que daria 1GB, né? Bom, tem entrada IDE. Duas entradas IDE, uma entrada para disquete. 20 pinos, porque ela não tem tensão de 12 volts. Então, ela é bem fraquinha, né? Na verdade, né? Ela tem duas entradas e duas saídas. Você pode ver mesmo no vídeo, tá bom? Bom... Tem duas entradas para PS2, teclado e mouse. Duas portas cereais USB. Entrada para LAN. Porta paralela e porta serial. Entrada VGA, tá bom? Bom, ela também tem entrada para microfone, áudio e vídeo. Bom, microfone, né? E... Entrada para áudio. Perdão. Bom... E também, pessoal, ela tem entrada RJ45. E a entrada USB-DL é 1.1 só. Entendeu? Não é 2.0. E é isso daí, pessoal. É só o básico dessa placa-mãe aqui. Processadores suportados, como eu já havia dito, é o Atlon, né? O Atlon XP e o Duro, né? São processadores que são suportados nessa placa-mãe. Lembra bem, pessoal, que é uma placa-mãe ultrapassada na nossa geração, né? Mas, especificamente falando, não deixa de trazer um conhecimento básico dessa placa-mãe. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilha e até a próxima.